Que preguiça, Deus, me perdoa. Olá, meus amores, tudo bom? Começando o vídeo de hoje, bem empolgada, como vocês podem ver, gente, hoje nós vamos fazer um desafio, um desafio diferentão, sim, hoje eu vou fazer o almoço só com comida amarela, comidas amarelas, às vezes eu tenho essa de comer o S das palavras, mas enfim, sim, o almoço hoje vai ser só com comida amarela, é um desafio que eu vi que tem bastante gente que faz aí, e eu vou fazer, mas relaxem, tá, porque é só comida saudável, tem fritura, enfim, é, mas é comida saudável, não é nada de, ai, 24 horas de lanche, essas coisas, não, é comida saudável, entendeu? Tô bem empolgada então pra fazer aí, e vou fazer com vocês. Ó, não esquecem, já comenta aí qual é a próxima cor pra gente fazer, não vou fazer o dia todo, porque eu acho que nem tem tanta comida assim aqui, mas de cabeça assim, é só o, é só o almoço mesmo, mas enfim, não vou contar pra vocês ainda o que eu vou fazer, tá, vocês vão vendo aí ao decorrer do caminho, mas é só comidinha gostosa, eu prometo, e tudo amarelo. Ó, a gente já vai começar então pelo macarrão, né, que macarrão, como vocês sabem, é rosa, não é brincadeira, é amarelo, né, vou botar a água aqui, ferver, com sal, eu sempre cozinho a massa aqui com sal, tá, gente? Porque aí depois eu não preciso me preocupar em temperar se vai ficar bom ou não, entendeu? Então eu já boto sal na aguinha aqui. Enquanto a água do macarrão ferve, eu vou pegar aqui os ingredientes pra gente fazer um creme de milho, gente. Sim, creme de milho maravilhoso, delicioso, vou precisar do leite, cebola, o que mais? Hum, o que mais? Eu vou pegar dois ovos, não, três, vou pegar três ovos. É amarelo? Não, mas vai ficar. Os ovos, ó, a gente vai cozinhar também, tá? Depois que ferver a água, deixa uns 15 minutinhos, 20, é o suficiente pra gema ficar bem durinha. A cebola tu parte na metade, então uma metade eu vou deixar pro creme de milho e outra metade pro macarrão. Vamos já pôr o macarrão, aqui, ó. É meu pote com sobras, tá, gente? Todas as sobras eu jogo ali. Vou mexer bem pra não grudar, não se esqueçam, porque senão ele fica tudo grudado e duro e vou deixar ele aí cozinhar. Pra fazer o creme de milho até que é bem fácil, ó. Vou pegar o liquidificador, uma lata de milho, tu faz conforme aí a vontade tua, tá? Se tu come mais, se tem mais pessoas, tu bota mais milho, aí fica a vontade. Vou pegar o leite e vou quase cobrir, quase. Não cobrir totalmente, vou quase, ó, quer ver? Ó, assim tá bom. Não é pra cobrir o milho, é quase, porque a gente quer creme e não sopa. O milho vai fazer uma bagunça, então eu recomendo que tu use tampa, tá? Ele vai fazer uma baguncinha. Ligar aqui, só bater. Vou reservar esse creme de milho lá do ladinho, porque agora eu vou fazer batatas fritas. Parabéns, filma, quer viver da gambiarra na cozinha? Aí, derrubei a metade dessa bola no chão. Obrigada! Tô feliz agora. Pronto! Aqui, ó, já liguei minha fritadeira elétrica. Agora é só botar a batatinha, fritar. Eu deixo uns 15 minutos, tá? Então é isso aí. Só agora esperar fritar, esperar isso aqui cozinhar pra gente poder temperar. Sei que vocês sabem fazer batata frita, mas, ó, de vez em quando vem aqui e dá uma mexidinha nela pra fritar tudo, tá? Vamos começar, então, agora a temperar o macarrão. Vou fritar bacon. O bacon aqui, ele se encaixa onde você quiser, seja no macarrão, seja no creme de milho, seja com uma batata frita, tá? Mas eu vou pôr no macarrão pra dar um gostinho. Não botei nada de óleo na panela, vou deixar ele dar uma tostadinha e, por último, eu coloco a cebola, então, tá bom? Nosso creme de milho segue lá, ó, esperando a vez dele, porque tem, tem um monte de boca aqui pra usar, gente, mas eu gosto só dessas duas aqui, tá? Eu evito de usar essa pra não queimar o armário. Mas, enfim, ó, só fritar agora bem de boa. Vou jogar só um pouquinho de óleo extra virgem. Não vou botar sal, porque bacon é salgado e eu já botei no macarrão, só vou jogar aqui, ó, esse tempero pra aves, ó, de frango, da Sazon, que ele deixa a comida bem amarelinha, tá? Aí o bacon já tá quase terminando e eu já vou jogar a cebola aqui. Vou jogar um creme de leite. Ó, quer ver que vai ficar amarelinho, gente? Aí, enquanto ele vai fritando aqui, gente, eu vou ali terminar o... de lavar o macarrão. Quero ele bem lavadinho, tá? Bom, a luz tá pegando, ele tá meio esbranquiçado. Pera aí. Eu ia pôr mais um tempero pra ficar mais amarelo, gente, só que tá bem forte o gosto, então eu não vou botar mais não, tá? Botei um pouquinho de água, vou deixar ferver enquanto eu vou lá lavar o nosso macarrão. Já tô salivando aqui porque tá muito gostoso. Só lavo rapidinho, ó, escorro um pouquinho e já jogo. Não gosto de deixar ele muito seco, porque senão ele fica duro de volta na panela, né? Hum, se tivesse um queijo aqui... Olha aí, que delícia que não ia ficar, gente. Nossa Senhora. Olha, que delícia. Ah, hum... Joguei umas ervilhinhas congeladas aqui, ó, frescas. Pra dar uma corzinha, né, gente? Só pra dar uma colorida aqui, mas é amarelo, hein? É amarelo. Vamos fazer aqui, ó, o creme de milho, então. Vou jogar um pouquinho de óleo pra nós fritar a cebola. Só dar uma refogadinha, assim, nela, ó. Não bota sal, nada, tempero nenhum, tá? Eu gosto assim, pelo menos, é o meu gosto. E só joga aqui, ó, a misturinha ali, o creme. Fica uns pedaços de milho, gente, é incrível. Até tirar tudo do liquidificador, gente, ele já cozinhou, tá? Mas o cremezinho fica bem assim, ó. Joga uma pitadinha de sal, se você quiser, mas bem pouquinho. Porque a graça desse creme aqui é ele ser meio docinho mesmo. Ó, foi uma ervilha de brinde ali. Então, eu não gosto de pôr muito sal. Ó, é só uma pitadinha bem de levezinho, assim, ó. Não dá nem pra sentir, entendeu? E se você quiser botar cheiro verde e tal, fica à vontade também. Eu não tenho, por isso que eu não vou colocar, tá? Mas, ó, tá pronto aí meu creme de milho, ó. Ele cozinha, assim, bem pouquinho mesmo. Não precisa ficar muito sem. E, ó, que delícia. Nossa senhora, esse creme aqui é tudo de bom, gente. Piquei aqui o ovinho, ó. Agora é só a gente dar uma mexidinha aqui, uma balançada com gema e tudo. A gema é amarela, né? Então, ó. Esse pedaço é bem grande que eu amo. Ovo cozido, gente. Amo. Então, galera, olha o nosso pratinho aí, todo amarelinho, ó. Macarrãozinho com ervilhas e ovos cozidos e bacon, que eu amo. Aqui tá o cremezinho de milho maravilhoso. Quem gosta de pamonha... Gente, tudo que eu como com milho me remete pra pamonha. Então, se tu gosta de pamonha, tu vai amar esse creme aqui. Chega bem perto. E a batatinha frita. Esse barulho que vocês estão ouvindo é porque ela não terminou de fritar. Daí eu só tirei algumas pra mim comer aqui e fazer maldade pra vocês. Porque eu sou dessas. Ó, gente. Hum. Hum. Solta os cachorros, Ana Maria, que ficou bom. Meu Deus do céu. Hum. Quer uma batatinha? Hum. Tem até suco de maracujá, gente? Tem. Aqui, ó. Botava bem pouquinho só pra fazer a fina aqui, né? Porque vocês sabem que eu encho até o talo. Mas, enfim. Negócio ficou bom. Gente, comi tão rápido que desceu duro agora. Meu Deus. Mas tá muito bom. Hum. Não é porque eu fui eu que fiz. Não. Foi porque eu fui eu que fiz. Gente, tá muito bom. Ó, se fizerem essas comidinhas aqui que eu acabei de fazer com vocês. Marca a gente lá no Instagram. Arroba. Anderson, eu vou ficar aqui, meu amor, com esse macarrãozinho. Aqui, ó. Bacon, bacon, bacon. Hum. 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 Eu vou fazer mais desafio com outras cores, gente. Porque eu amei. Sério. Hum. Tô comendo quase tudo creme de milho e não tô deixando pro Anderson. Tô comendo quase tudo creme de milho e não tô deixando pro Anderson. Transcrição e Legendas Pedro Negri